Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tal, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado! Olha, eu sei que você gosta do YouTube, cara, tanto que você deve estar vendo esse vídeo aqui nele nesse momento, né? E, cara, eu também tenho certeza que você já quis criar um canal. Ou tem um que é o seu xodó, né? Mas, no fundo, a maioria sabe que aqui é um inferno, cara. Onde o YouTube faz de tudo pra você não ser você e seguir um establishment. E o triste é que nem sempre foi assim. E hoje, vou mostrar como o YouTube molda os seus criadores para serem de tudo, menos o que eles querem ser de verdade. E antes de começar, não se esquece de se inscrever. E também aperta o sininho, cara. Que é o mínimo de certeza que eu vou ter que vocês vão ser notificados, né? E deixa o like também, por favor, tá? E aqui era bem de boa e tal, você tá ligado? O objetivo era você mostrar a si mesmo e o que tu gosta, né? Um lar pra você ser você mesmo. E as pessoas poderem conhecer quem você é. Em 2006, existiu o slogan Broadcast Yourself. O transmita você mesmo. Podendo botar sua personalidade e mensagem nos vídeos. Era um terreno fértil para a criatividade. E muitos consideravam melhor que a TV, né? Por você poder fazer parte e ter muita criatividade. O YouTube era o seu tubo, cara. Seu canalzinho. Tu fazia o que queria e tinha audiência. E seguiu assim por anos. Em 2007, tinha até programa de divulgação de causas sociais gratuito, cara. Era realmente um lugar para você ter espaço. E nesse ano, até mesmo, tinha uma forma de tu criar conteúdo monetizado nos States. E os criadores de conteúdo eram um foco, pessoal. E poderiam fazer o que quisessem, quando quisessem e como quisessem. Podendo crescer e ganhar dinheiro com isso. Como o Smosh, por exemplo. Que postou 22 vídeos em 2007. E todos eram feitos com muito amor e carinho, cara. Dava pra ver que eles levavam um tempo pra fazer. Com tudo sendo notificado, recomendado e monetizado direito. Imagina um canal fazendo isso hoje em dia, né? E pelo menos o YouTube seguiu de boa por um tempo. Mesmo após a compra da Google, né? Entretanto, as coisas começaram a ficar estranhas em 2011 e 2012. O slogan Broadcast Yourself foi deixado de lado na época. E também mudaram o foco do conteúdo pra algo mais profissional e focado em grandes estouros. Por exemplo, né? A aba Inscrições, que era o foco principal da página inicial. Aos poucos foi sendo deixado de lado. Sendo algo secundário. Com foco se tornando as recomendações. O que destruiu a fidelidade dos inscritos e fez o site entrar numa era de desespero para os criadores de conteúdo. Com o clickbait sendo a saída pra maioria que era menor, né? Pois o Google ligou o dane-se pro aconchego de antes com a comunidade. E muitos profissionais da comunicação já alertavam dessa institucionalização, cara. Com foco maior em conteúdo chamativo de grandes nomes e menos chance do independente ter audiência. E não bastou eles tirarem o feed de inscrições com foco na página inicial. Em 2018, os caras ainda tentaram destruir a aba Inscrições. Tentando tirar o sistema de postagens cronológicas. E focar em postagens de canais mais assistidos, né? Tornando o feed de inscrição menos justo pro criador de conteúdo. E outro ponto que demonstra o desafeto do YouTube com criadores de conteúdo tradicionais é a queda do NextUp. Antigamente, o YouTube NextUp ajudava canais com menos de 100 mil inscritos, né? Seja qual for, a ter ganho de experiência. E não só isso, ganhar 20 mil reais para crescer. E podendo ter viagens pra conhecer grandes mestres do YouTube em São Paulo e tals. Hoje em dia o programa é limitado. E com tu ganhando no máximo 5 mil reais, meu irmão. E normalmente com foco sendo em músicos e afins. Limitando os tipos de criadores de conteúdo também. E a partir de 2013, forçaram até criadores de conteúdo a ter conta no Google Plus para poderem comentar. E ficou dois anos assim, cara. Não se importando nem um pouco em como isso poderia ferrar o criador de conteúdo. E aos poucos, o sistema do YouTube foi mudando. E ligando mais o dane-se pros criadores de conteúdo. E tornando-o em uma plataforma de não tu mostrar o que tu quer exatamente. Mas se desesperar pra ser visto e se manter. O YouTube também fez a desgraça de incentivar canais que postam com mais frequência a serem recomendados. Com quem posta menos e tem mais cuidado e qualidade. Sendo obviamente menos recomendado. Isso fez canais como Smosh terem de postar com muito mais frequência, por exemplo. E eles colocaram ainda o sistema de 3 notificações por dia. Mesmo eles incentivando criadores de conteúdo a postar com muito mais frequência. Limitando eles de terem um fluxo monetário melhor nesse sistema imediativo que eles criaram. E ferrando também os criadores de gameplay numerada, pessoal. Que ajudaram tanto esse site a crescer. E desde essa época, era notável como o Google não se afetava em ferrar a identidade dos criadores de conteúdo. Forçando eles a terem de mudar tudo. Ao invés de terem um espaço para transmitirem realmente o que desejam. A si mesmos. E normalmente, quem posta menos é só quem tem alcance lá fora. Ou seja, quem não cresceu só no YouTube. E normalmente com figuras populares. Quem leva meses para postar um vídeo sendo alguém independente, só se ferra. E a coisa só foi piorando, pessoal. E o ódio pelo criador de conteúdo original só foi aumentando. E negando a individualidade. Como o caso do Adpocalypse de 2017. Que ao invés de melhorar a administração do YouTube. Só tacou um bode para desmonetizar vídeos. E sem uma verificação humana imediata. E teve também o caso do Logan Paul, pessoal. Que ao invés de só punir esse cara. Colocou um sistema de 4k de horas. E 1k de escrito para monetizar canais. E no fundo, o Logan sofreu nada com isso. Por ser alguém do establishment. E o criador independente se ferrou. E falando em establishment. Hoje o YouTube adora essa escória que odeia o criador de conteúdo independente, pessoal. Isso ficou bem claro em 2018. Cheio de celebridades como Mariana Grande, Cardi B e outras. Aparecendo num evento que era sobre criadores de conteúdo do YouTube, né? Quase sem nenhum criador de conteúdo tradicional. Além do mais, todos os projetos que eles mostraram tinham foco em celebridades da velha mídia. Como Will Smith, Demi Lovato, Kevin Hart e afins. Dando dano para os criadores de conteúdo independente. Que tanto clamam. Além do mais, até o YouTube Rewind aí de vários anos é cheio de pessoas famosas, cara. E ainda com o slogan hipócrita de dar uma plataforma para as pessoas do mundo falarem. Quando normalmente estão dando chance para criadores estabilizados. E que se dane os pequenos. E assim, os criadores de conteúdo pequeno agora tem que focar principalmente no algoritmo. Enquanto o establishment está de boa aí. E cara, se você vive do YouTube hoje, você vive um inferno. Você normalmente tem que mudar quem você é constantemente, cara. Caso tente se manter com o mesmo conteúdo, as views caem. E a grana do criador independente some. O seu criador de conteúdo favorito mudou, cara? É que o YouTube parou de notificar os fãs. Com ele tendo de jogar fora seus sonhos originais para se manter com o teto. Hoje em dia você não se transmite no YouTube. Você transmite o que o establishment do YouTube quer. Hoje em dia você não pode nem xingar num vídeo que é direcionado para adultos, cara. Pois senão a monetização fica limitada e você se ferra todo. E você nem pode fazer um vídeo muito infantil, cara. Senão tu cai no limbo do YouTube Kids. Na qual os vídeos nem são notificados. Você é um escravo do YouTube. Eles odeiam o que você quer ser. E você tem que fazer exatamente o que eles desejam. O que eles são. E algo triste, cara, é como o YouTube vive num real monopólio no tipo de vídeo que ele é focado, né? Sendo vídeos de 8 minutos para cima, né? E o triste é como a competição nem tem o mesmo foco e parece ser tão ruim quanto, né? Como o TikTok, por exemplo. Eu queria migrar para outro lugar, cara. Mas não existe, né? É um monopólio. Eu tenho que mudar cada 2 ou 3 meses, né? Mudar todo o meu conteúdo, tudo mesmo. Eu não me sinto feliz com isso, né? Mas é isso ir para o olho da rua, né? Para o YouTube, é mais importante o criador de conteúdo fazer exatamente o que o YouTube deseja ao invés de dar oportunidade dele transmitir a si mesmo. Como foi originalmente anunciado lá em 2006. Muitos dizem, poxa, é só questão de se adaptar. Para de chorar. Para que se adaptar se essa não era a proposta do site, cara? Para que deixar de fazer o que você quer? E o pior é saber que existe uma audiência que gosta do que o indivíduo fazia antes das mudanças bruscas. Mas devido ao algoritmo e ao sistema absurdamente cruel e pensado exclusivamente na competitividade e não na fidelidade como era antigamente, o criador se ferra todo, meu irmão. E o problema não é a gente ter de se adaptar, né? O problema é que o YouTube prometeu um lugar onde nós poderíamos ser nós mesmos e depois tirou isso da gente sem mais nem menos. Pergunta para qualquer YouTuber grande aí se ele é feliz com o que ele é hoje. Ou se ele faz exatamente o que ele desejava fazer no YouTube, cara. A maioria vai te dizer que não. Nunca tente viver de YouTube. Somente os sortudos conseguem ter estabilidade nesse lugar aqui, cara. Esse lugar traz mais tristeza do que felicidade. E a única felicidade que normalmente temos aqui são os fãs, amigos, né? Que arrumamos. Pois de resto, meu irmão, é só desgraça. E é engraçado o YouTube dizer que ama a gente e que deseja dar uma oportunidade de nós sermos nós mesmos, né? Mas no fundo, o YouTube nos odeia e quer que a gente seja de tudo, menos nós mesmos. Seja they e não you, até o you não existir mais. E bom, pessoal, isso não é esse tiozinho. Dessa vez mostrando como o YouTube te odeia. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando. Apoia-se, não seja membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, 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 tchau.